Desloca o ponto laranja para menos 2 mais 2i. Então, temos aqui um número complexo que tem uma parte real, que é menos 2, e tem uma parte imaginária dada por 2i, 2 vezes i. E o que temos aqui é um referencial cartesiano, mas não é igual àquilo que encontram mais frequentemente. No referencial cartesiano tradicional, chamemos-lhe assim, o eixo horizontal permite-nos identificar as abscisas de pontos, que são números reais. E no eixo vertical, identificamos as ordenadas desses mesmos pontos, que correspondem também a números reais. Aqui, neste caso, o eixo horizontal vai corresponder à parte real dos números complexos. E o eixo vertical vai corresponder à parte imaginária desses mesmos números, ou, mais especificamente, ao coeficiente da parte imaginária desses números. Chamamos a este referencial um plano complexo. No caso do número complexo apresentado neste exercício, a parte real é menos 2. É menos 2. E o coeficiente da parte imaginária é mais 2. Portanto, este ponto aqui corresponde à representação geométrica do número menos 2, mais 2i, no plano complexo. Vamos verificar a nossa resposta e está correta. Vamos ver mais uns exercícios deste tipo. Agora temos o número 5 mais 2i. Ora, a parte real é 5. Arrastamos o ponto 5 unidades no sentido positivo ao longo do eixo horizontal. E o coeficiente da parte imaginária é 2. Por isso, subimos 2 unidades na vertical. E já está. O número 5 mais 2i tem a sua representação geométrica neste ponto. Vamos verificar a nossa resposta e confirma se está certa. Vamos ver outro número. Agora temos o 1 mais 5i. Andamos 1 unidade para a direita, porque o 1 é a parte real do número, e 5 unidades de baixo para cima, porque 5 é o coeficiente da parte imaginária. Este número fica representado aqui. Vamos ver e está correto. Vamos ver só mais um ainda. E temos o número 4 menos 4i. A parte real é 4 e o coeficiente da parte imaginária é menos 4. O ponto vai ficar aqui. Vamos confirmar. Certíssimo. E aí E aí E aí